Dia de parede, dessa vez a gente foi até de avião. Chegamos na parede e olha essa belezura. Gravem bem essa imagem, hein? A primeira coisa que a gente fez foi montar um andame, que foi super desafiador. Andame montado, começou a hora do rascunho, que foi a mão livre dessa vez. Rascunho feito, hora de passar as primeiras demãos de tinta. O grande desafio dessa parede era, de fato, o tempo. No dia 1, o objetivo era terminar todas as primeiras demãos de tinta, pra no dia 2, passar a segunda demão e começar os acabamentos. Terminamos o dia com essa vista linda e começamos o dia 2, na corrida, com uma programação bem ajustada, a programação aí, pra conseguir dar conta de tudo. Então, passei a segunda demão de tinta em todas as cores que precisava e depois comecei a parte desafiadora, que foi fazer uma folha que vai de fora a fora a parede, tudo a mão livre também, e com um pincelzinho bem pequenininho. O resultado, vocês vão ver agora, a parede era assim e ficou... Tcharam! Que abram suas cortinas assim. Mais uma! E aí, gostaram? Curte, comenta e compartilha!